Mídia Gamer, aonde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Gearbest, aonde você encontra tudo que você precisa. Em celulares, tablets, eletroeletômicos, computadores, redes, elétrica e ferramenta para o seu pai. Quer brinquedo? Tem também. Decoração? Sim. Esporte e lazer? Também temos. E temos as promoções que aparecem aqui no decorrer da semana. Então fique atento com as promoções, que ela tem tempo. Isso. Temos aqui, ó, TV Box, temos projetores, temos relógios e temos outros produtos mais. Quer saber o que acontece nesse site? Basta clicar na descrição e ficar por dentro de tudo que acontece. Nova parceira do canal, não deixe de clicar na descrição. Tamo junto e é nóis, Gearbest.